Salve galera, beleza? Isso é Reveonara Galera, estamos com um novo parceiro aí O link eu vou deixar aí na descrição do vídeo aí E é isso galera Compra lá, eu vou deixar o link também na descrição Tá na... No início da página do canal aí também Lá em cima lá, onde tem um ferrombrahetzinho Que é o... O logo oficial deles E é isso galera, quem quiser Comprar com erro, com segurança, garantia E barato Eu mesmo entrei no site e eu vi Os coins lá são muito baratas Comprar lá Vocês não vão se arrepender Falou galera? Vou deixar o link Com o primeiro link da descrição certinho É isso galera, tamo junto Já deixa seu like aí, se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu!